Estamos na porta da escola Zilma Coelho em Cachoeira Itapemirim. Observamos que o fluxo de carro aqui é muito grande. A falta de segurança para essas crianças atravessarem aqui é grande. Todas as crianças precisam estar acompanhadas do pai ou da mãe ou de um adulto, porque não existe aqui na porta da escola uma faixa elevada, um agente de trânsito. É necessário. Vocês podem observar na matéria que o fluxo de carro é grande e o perigo constante. Uma atenção especial a essas crianças aqui na escola. Estamos com uma mãe. Daniele, seja bem-vinda. Para você que é mãe, você acha que a falta de segurança para as crianças atravessarem aqui para ir para a escola é complicado? É bem complicado, porque os motores não param. Tem vezes que a gente tem que ficar mais de meia hora para conseguir atravessar. Quando o Uber para também não respeita as crianças, é motor ciclista, é tudo. Não tem como. Tinha que ter uma atenção dos guardas municipais, de uma fiscalização para ajudar, né? Porque é meio-dia, tem criança saindo, uma hora tem criança entrando. Então é bem complicado. O programa Olho Olho com Cida Campos desta semana é sobre a falta de segurança. A falta de atenção à escola Zilma Coelho. Olho a Olho com Cida Campos.